Ye ye, OCG, Lava Mente, GG, Grande Drama Squad nigga, Sente, Jai Aqui está a cena que põe os niggas concentrado, Lava Mente, seis pontos em posicionado Tá cuidado, mas é, tá calado, E se não é coisa que encontra em um fardo Não estou pra contar lendas, como empelar, Falo o que sinto e vejo, não dá pra calar Vamos que ouves, pentes, as pedes pedem, pentes pedem, pra acender o assisto Muito bem, se me tocas, te queima, E muito bandida, pra quem muito teima Armas boas, aqui a gente reina, Quer chegar aqui para a obra fina, ninguém treina Só quero saber de ti, queres que eu rimo, mostra as guatas Queres ver mais girar como o mundo, primeiro as facas Quero ver tu, tem portas, como se destaca, Assume este barulho, como que mais te marca Vem, vem, mexe, esse bumbum boa Faz aprender com o pato, o espaço faz uma canoa Hoje vão apanhar, não me importo se for jovem coroa Somos a controlar, niggas vão saltitar Dá mais, vão se entregar Como nós? Somos nós Somos a controlar, niggas vão saltitar Dá mais, vão se entregar Como nós? Somos nós Queremos um mic mais uma vez, espetacular Niggas tipo, vou dificilmente pra te encontrar Dizem que é melhor na tua cara, vou te gozar Posso gravar DJ, a darem pra arder A porta das vossas casas, estamos a bater Abra a porta da disco, vamos comer as damas Tipo petisco, vão ser arrastadas Com um simples sorriso, isso é o meu vício Chamam de mandigo, rei de caro Que faz compra do zumo, todas elas eu zumo Falas muito, que já te chumo No teu lugar te arrumo, grego é noturno 100% rico em todos os turnos Grande drama, deixamos com drama Niggas fica calmo, ninguém quer a tua dama Estamos a controlar, niggas vão saltitar Dá mais, vão se entregar Como nós? Somos nós Estamos a controlar, niggas vão saltitar Dá mais, vão se entregar Como nós? Somos nós Braços direitos, braços direitos Niggas querem brincar, mas eu não piso na lama Grande esquadra, na brincadeira trago damas pra canto Diplomático, minha história cria um mundo geográfico Matriculado nessas ruas como gráfico Andamos apressados, estamos pior do que trânsitos de euros Artístico, tipo o próprio da vinte Contra as palavras, transformamos damas em beats Queres tentar desafiar, tem que estar pronto a afinar Vou te afiar, não vou te aliviar, caçador de derrumar Queres tentar, é melhor a tua R.I.M.A.S. está na língua Estamos a controlar, niggas vão saltitar Dá mais, vão se entregar Como nós? Somos nós Estamos a controlar, niggas vão saltitar Dá mais, vão se entregar Como nós? Somos nós Dá mais, vão se entregar A-R-O-O-C-A-S-E-O A-R-O-C-A-S-E-O A-R-O-C-A-S-E-O A-R-O-C-A-R-O-C-A-S-E-O Obrigado.